Oba, dá pra ver se não já tá cheia, eu tô com muito calor e eu vou derrecer igual um sorvete. Oba, oba. Mãe. Oi. Pega minha pantalha de sereia, por favor. Pego sim. Dá ele. Pega minha pantalha de sereia. Toma. Eu sou a maior sereia do mundo. Agora vou bater minha notadeira. Pega minha pantalha de sereia. Pega minha pantalha de sereia. Agora vou aproveitar. Olá, dona Lenilda. Como vai o senhor? Tudo bem, Carol? Sim, eu tô bem Minha mãe pediu pra eu vir aqui Comprar três pães E um quilo de arroz Só que eu só tenho dois reais Aí, na semana que vem Ela vai acertar as contas com a senhora Aqui, primeiro o arroz Isso Agora me dá o dinheiro Aí coloco o pão Agora pode ir Obrigada, senhora Daniel De nada, amor Alfred Alfred Oh my God Que triste mordomo Alfred Alfred Pois Deus, senhorita Desculpe a demora Alfred, anote Por gentileza Arroz integral Pão sem glúten Ah, castanhas diversas Aí já ia me esquecendo Aquela ricota Que eu adoro Pois não, senhorita Mais alguma coisa? Não, Alfred Pode se retirar Com licença Sabe o que eu tô aqui pensando? Em a gente comer fora É? Isso aí Vou falar com a minha mãe Isso mesmo Mãe Oi, filha A gente pode comer fora Podemos sim, filha Sabe o que a mamãe vai fazer? Vai pegar a sua mesinha Que você come aqui na sala E colocar ali no quintal Ah, mãe Não foi isso que eu quis dizer Quando eu falo comer fora Eu quero ir no shopping E no restaurante Ah, filha Mamãe não tá com dinheiro Pra fazer isso Vamos fazer o seguinte Eu tive uma ideia Eu coloco a mesa lá fora E faço a comidinha Que você mais gosta Macarrão com carne moída E tem mais Ainda prepara uma sobremesa E você vai comer lá fora No fresquinho A gente vai fazer Um programinha bem diferente Eu te prometo Nem precisa amar de restaurante Já tô no restaurante da minha casa Vamos, mãe Eba, macarrão Bom apetite Bom, tá comendo fora, viu? Fiz um quesuco que você adora De goiaba Bom, né? Calma aí Aqui, filha Brigadeiro de colher Ué Mas comeram na metade Ué Foi o seu pai que comeu um pouquinho Mas aí tem muita coisa pra você A gente tem que guardar pra todo mundo Ainda tem eu e o seu irmão pra comer Vai comer um pouquinho só Tá legal? Tá combinado? Tá combinado Eu adoro Brigadeiro de colher Com licença, senhorita Pois não, Alfredo O que a senhorita vai querer pro almoço hoje? Alfredo, decidi que não irei almoçar em casa hoje Irei almoçar fora Pode reservar aquele restaurante de sede Por gentileza? Sim, como a senhorita deseja Com licença Pode ser, tia Eu amo salmão gratinado Tchau 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 Obrigado.